Inveja comitê-la, se comitê-la, sejam bem-vindos a mais um vídeo Ela tem passado constantemente na tua For You Tem passado constantemente em todas as timelines do teu TikTok, YouTube, Facebook, Instagram Até no Twitter Para terem uma noção, essa semana, nesses dois últimos dias, já estava até nos Trend Topics do Twitter Eu tô a falar simplesmente daquilo que atualmente é o hino nacional Basicamente é o próprio Bad B, tá maluco? E será que você sabe qual é a verdadeira história dessa música? O que tem por detrás dessa música? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje Então deixe um bocado a tela, se inscreva no canal, deixa o teu like e o teu comentário O que você acha dessa música Bad B, tá maluco? Sem mais delongas, vamos ao vídeo Não adianta nós fazermos ou falarmos sobre essa música Sem antes vê-la, sem antes reagi-la, sem antes saber o que é E qual é a mensagem que o Balilson BCC teve a depositar nessa música Então, antes de qualquer coisa, vamos lá reagir, rever, visitar essa música Bad B, tá maluco? Vamos lá ver Bad B, tá maluco? Bad B, tá maluco? Exatamente Tá maluco? Bar um bocado, a casa E, bata maluco? A寒ani,ieli eitesse Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto